Galera, os melhores jogos da E3 2018 você encontra em pré-venda na loja Anime Jogos. Aproveite para conferir também acessórios e hardwares que o preço é excelente. O link está na descrição. Fala galera, Alexandre Leps aqui do canal Pronto para o Jogo. E galera, hoje eu trago para vocês novidades de Resident Evil 2. Para você que é fã de carteirinha da série ou para você que é fã de jogos Survivors em geral, tem notícia muito boa sobre o novo jogo da Capcom. E sim, a Capcom está acertando em tudo que tem sido falado até agora de Resident Evil 2 e tem agradado muito, muito mesmo. Vocês vão perceber isso aí com essas novidades muito interessantes diretamente da Famitsu, né? Onde os produtores puderam dar mais detalhes sobre o game. E claro, quem puder já dá aquela voadora de dois pés no like aí para dar aquela força para o canal. Já que fazia um tempinho que eu não gravava para vocês darem uma ajuda aí que é muito importante aqui no YouTube. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos aí para as novidades. Um dos pontos que foram citados aí na Famitsu vai agradar bastante a galera que curte o desafio em Resident Evil, né? Que curte melhorar o tempo enquanto está jogando. Que curte melhorar o ranking enquanto você está zerando o game. Que curte tentar morrer o menor número de vezes possível, né? Ou salvar a menor quantidade de vezes possível. Usar a menor quantidade de ervas possível. Sim, foi tocado no assunto sobre speedrun. O jogo foi todo concebido e todo pensado também para agradar os speedrunners. Isso é muito legal porque alguns jogos hoje em dia são muito pensados na questão da quantidade de conteúdo que é abordado. E às vezes esquece de algo que era uma característica da série, né? Um exemplo disso é o próprio God of War recente que ele não teve o seu gameplay muito pensado nos speedrunners. A franquia God of War tinha muito isso na sua raiz. Muita gente que curte fazer o speedrun. Mas nesse novo God of War ficou meio de lado porque o jogo ficou meio extenso. Para você fazer o speedrun tem que jogar no easy. Perde bastante da graça ali do game e tudo mais. E ainda assim fica bem extenso o gameplay, né? E sim, Resident Evil 2 Remake foi pensado aí também nos speedrunners. E além disso, a Capcom falou que o jogo vai ter um fator replay muito alto, né? Inclusive terá um fator replay considerado pela própria Capcom maior do que Resident Evil 7. Eu fiquei bem feliz quando eu vi essa informação porque quem me acompanha provavelmente já me viu citar em vários comentários várias vezes de que eu não achei o fator replay de Resident Evil 7 muito legal comparado com outros jogos da série, né? O Resident Evil 7 acabou se focando muito naquela questão de susto, né? Numa questão mais realista da coisa, no modo primeira pessoa. Depois que você zera a primeira vez, a primeira vez é muito bacana, mas as próximas vezes não tem a mesma graça que a primeira. Porque o foco não foi pensado no speedrun, no modo replay em si. Ele foi pensado naquela experiência de realidade virtual, foi pensado na experiência de você ter um susto, de ficar tenso e tudo mais. Mas Resident Evil não é só sobre susto. É mais sobre a questão da sobrevivência em si, né? Então, eles comentaram isso, que Resident Evil 2 Remake vai ter um fator replay melhor que Resident Evil 7. Pelo tudo que foi mostrado até o momento, tá bem claro que vai ser facilmente melhor do que Resident Evil 7 no que se diz ao fator replay. Jogar várias vezes e tudo mais. Outro ponto que os desenvolvedores tocaram e deixou muita gente intrigado foi a questão dos desbloqueáveis, né? Além do modo Tofu e do modo do quarto sobrevivente que tinha no jogo original e já foram anunciados para o remake, eles falaram que ainda vai ter um novo modo que não foi revelado ainda que vai ser desbloqueável no jogo. E eles disseram ainda que esse novo modo vai aumentar ainda mais o fator replay do jogo, né? Disseram que vai aumentar muito o fator replay do jogo. Isso aí deixou muita gente curiosa, porque o jogo já está com uma qualidade altíssima, né? E eles estão trazendo tudo que os fãs queriam, os modos extras. E agora fica essa dúvida, o que vai ser desbloqueado aí? Será que vai ser uma campanha adicional da Ada, por exemplo? Vocês acham que pode ser algum fator replay, co-op, não sei? Aí que pode aumentar tanto esse fator replay do jogo ou, sei lá, a questão de desafio, né? Deixa aí nos comentários que eu queria saber a opinião de vocês. Mas as novidades não param por aqui, né? Ainda tem outras coisas que eles falaram sobre o jogo. E para os jogadores que curtem desafio ainda, a Capcom deixou claro que vai ser possível zerar o jogo do início ao fim usando apenas facas. Sim, as facas vão ter um formato de gameplay diferente, elas vão se desgastar, né? Não vão ser, como é que se diz, você vai poder usar a mesma faca do início ao fim. Você vai ter um limite de facas ali do início até o fim do jogo, mas será possível zerar utilizando só facas, né? Será que a gente vai ter algum troféu, alguma coisa relacionada a isso? Para quem quiser platinar o jogo, eu acredito que sim e com certeza não vai ser uma tarefa fácil, pelo que a gente já viu do gameplay até o momento, né? Capcom comentou também rapidamente sobre o estilo gráfico do jogo, né? Que eles não estão focando muito no modo de realismo que a gente viu no Resident Evil 7. Que eles estão pegando uma abordagem mais hollywoodiana, como poderia estar dizendo, né? E que eles testaram várias vezes os estilos gráficos para chegar aí nas aparências que eles chegaram, né? E eu gostei do que eu vi bastante. Foi mostrado até o momento mais o Leon, né? E outra questão que as pessoas estão perguntando muito é cadê a Claire, né? Sobre a Claire não temos muitas informações ainda, muito em breve a gente deve ter alguma abordagem focando nela. Tudo que eles disseram é apenas que ela é muito corajosa, que ela é muito forte, né? Teve coragem de sair por aí andando de moto sozinha. Inclusive o seu modelo gráfico foi mudado, inclusive porque mostrava demais, né? Uma garota andando de moto por aí. Não é bem assim e foi um dos motivos que eles mudaram um pouco do design dela. Para finalizar, eles confirmaram que o jogo estará na Tokyo Game Show de 2018 e que além disso o jogo já está em estágio final de desenvolvimento, né? Está agora na fase de polimento mesmo e praticamente pronto. Então, mais alguns meses aí para o lançamento. Quem sabe na Tokyo Game Show a gente não vai ver essa abordagem aí mais focada para a Claire, né? Eu acredito que vai ser nesse evento que isso vai acontecer. No mais, essas são as novidades aí que surgiram na Famitsu. Eu acho que é muita informação bacana para aqueles que estão contando os dias aí para jogar Resident Evil 2. Fiquei bem animado com aquilo que a Capcom nos trouxe de informações e aguardo aí pela apresentação na Tokyo Game Show e também por qualquer outra nova informação. Sempre que sair eu vou estar trazendo aqui para vocês. No mais, deixem aí nos comentários o palpite de vocês sobre esse modo desbloqueável, surpresa. o que vocês acham que pode ser ou o que vocês gostariam que fosse. Também sobre o modo de speedrun, se vocês gostam de fazer speedrun em Resident Evil. E se vocês concordam também que Resident Evil 7 tem um fator replay que não é lá tudo isso. Comentem aí, eu gostaria de saber a opinião de vocês. No mais, eu vou ficando por aqui. Espero ver vocês nos próximos vídeos. Um forte abraço, valeu e... Fui! 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 Fui!